E aí galera do Guitarra Pra Todos, beleza? Hoje um vídeo num ângulo diferente Bom, primeiro agradecer imensamente a todos que participaram da transmissão ao vivo de ontem Foi muito bacana, a gente se divertiu bastante Fizemos sorteio ali ao vivo O Matheus Fontedes lá de Rio Branco, de Roraima Ganhou o Blues Drive Ainda tá aqui, até porque não consegui postar ainda Então vou esperar passar aí o ano novo Pra ir aos Correios e mandar lá pro Matheus Vou ver se eu tiro umas fotos ou gravo um vídeo fazendo isso Enfim, vou tentar, né? O problema é enfrentar a vergonha de fazer isso Mas, e também, agradecer também a participação de todos, né? Ali, né? Enfim, é isso que eu quero falar E parabenizar aqueles que ganharam o curso pra iniciantes E assim, aqueles que já tocam Pega o curso de iniciante E passa o acesso pra uma pessoa que ainda não conhece Que não sabe tocar e quer tocar Então passa pra ela, né? Então faz essa boa ação aí já para 2017 Provavelmente vocês já devem ter recebido O e-mail, né? Com acesso ao curso do Guitarra Pra Todo Pra Iniciante Eu também vou mandar mais um e-mail Pra verificar com vocês se deu tudo certo Enfim, é isso aí Bom, eu quero falar um pouquinho hoje Eu percebi que ontem o pessoal perguntou muito sobre cursos Sobre como funciona Tem as aulas via Skype Tem o curso online E assim Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o ano de 2017 Eu comecei o projeto em 2015 Em abril de 2015, mais ou menos E começou bem pequenininho Ganhando espaço pouco a pouco E hoje conseguimos chegar aos 5 mil inscritos, né? É um feito bem bacana Pra alguém que não era nada conhecido E, enfim, nesse mar de gente A gente conseguiu ganhar o nosso espaço aí Estamos ganhando a cada dia Então tenho dado aulas via Skype A partir daí consegui contato com pessoas do Brasil inteiro E consegui dar aulas via Skype O meu primeiro aluno Meus dois primeiros alunos foram Aí um ainda é meu aluno Que é o João Muniz, lá de João Pessoa E o Daniel Daniel Souza, lá de Belém Foram os meus dois primeiros alunos O Daniel deu uma parada Mas ele falou que vai voltar E o João fez aula comigo Deu uma parada Agora voltou E, enfim Começou ali Bem devagarzinho e tal E hoje tem um número considerável de alunos Toda semana tem aula Todo dia tem aluno Enfim, tá sendo bem bacana Mas muita gente tá perguntando Sobre os cursos online Na plataforma online Eu comecei o projeto do Guitarra Pra Todos Seguindo Todo o caminho Que o empreendedorismo Que uma empresa deve seguir Então primeiro fui Cativei meu público Tô aqui Vocês têm um contato muito direto comigo Principalmente através do WhatsApp Enfim E eu tava estudando Na verdade Qual é a principal dor de vocês Qual o principal problema de vocês Então Principalmente a partir Dessas Transmissões ao vivo Eu consegui achar Um Um ponto em comum Em todo mundo Né? Então Por exemplo Todo mundo quer entender melhor O braço da guitarra Todo mundo quer Improvisar melhor Ou quer criar improvisos Ou quer Compor E todo mundo quer tirar Música de ouvido E todo mundo quer melhorar A maneira de tocar timbres E tudo mais Então com essas informações É que agora Eu realmente sei Onde é Que vai Determinar Quais são os melhores cursos Pra vocês Então em 2017 Já no primeiro semestre Vou lançar Alguns cursos novos Do IDA pra todos Então fiquem ligados No canal Agora é final de ano A gente vai começar o ano Semana que vem Começar o ano de 2017 Semana que vem E aqui não para Tanto que eu tô aqui Gravando mais um vídeo Pra vocês Já dei aula hoje Já respondi um monte de WhatsApp Já respondi e-mail Enfim A coisa não para Mas o que eu quero Falar pra vocês É que Em 2017 O número de cursos Que vão ser oferecidos Pelo Guitarra pra todos Vai crescer bastante Então Cursos que vocês podem Aguardar aí Curso básico De guitarra O curso De Como tirar música de ouvido O curso De Como melhorar O conhecimento do braço Curso de como Improvisar melhor Só que por exemplo O curso básico Por exemplo O curso iniciante E o curso básico Eles realmente São muito necessários Pra quem Tá nos primeiros passos Mas pro nível intermediário Eu pensei sim Em criar um curso De nível intermediário Tô pensando na verdade Já tenho Na verdade Tá tudo criado Só que eu tô escolhendo Os temas Pra melhor atender vocês Pra vocês pegarem o curso E falar Pô Esse curso Realmente Tá atendendo A nossa Principal dor E é isso Que eu quero atacar Porque não adianta Só eu jogar Conteúdo Jogar conteúdo Fazer um monte De cursinho Aqui e outro ali Não Eu quero fazer uma coisa Que realmente Vale a pena Pra vocês Por isso Que eu tô batalhando Passo a passo Seguindo o caminho Que eu estudei Que eu venho estudando Com assessoria E com tudo mais Eu não quero Só jogar pra vocês Por jogar Não quero só vender Por vender Quero fazer algo Que realmente Faça diferença Na vida de vocês Então em 2017 Já no primeiro semestre Pode ter certeza Que cursos como esse Que eu falei Vão aparecer aí pra vocês Vão estar disponíveis E eu não vou fazer Como a maioria faz Que é parar de dar aula Via Skype Por quê? Porque eu gosto De ensinar Eu gosto de ver O rosto do aluno Acabei de ter aula Aqui com o Gabriel O Gabriel de Governador Valadares E foi uma aula Muito produtiva Muito legal A gente conversou Um pouco Então assim Eu gosto disso Então isso faz parte De mim E isso Eu pretendo Não parar Porque eu gosto Realmente De dar aula Em forma De videoconferência Bom gente Então é isso Esse final de semana Estamos aqui Dia 30 Então temos 31 Dia 1º Eu vou falar Um pouquinho Sobre O que vai acontecer Em 2017 O que você pode aguardar Então hoje Eu resolvi falar Um pouquinho Dos cursos Que vão surgir Por aí Mas acho que Todo mundo Está esperando Meio que curso De como tirar Música de ouvido E esse daí Eu acho que É o mais esperado De todos E eu vou É um curso Que já está formatado Eu só vou Realmente Alinhar Algumas coisinhas E eu acredito Que esse vai ser O próximo curso Do Guitarra Pra Todos O carro-chefe Que vai entrar Em 2017 Vai ser o meu Segundo lançamento Para Enfim Aumentar Os serviços Do Guitarra Pra Todos É isso aí gente Contem comigo O WhatsApp Está sempre aqui A postos E sempre que eu posso Eu respondo Logo na hora Se não der Pode demorar um pouquinho Mas eu respondo Então é isso aí gente Já falei demais Um abraço E até amanhã